E chegamos ao quarto e último episódio da série de reportagens sobre a duplicação da BR-63. Hoje nós vamos ver o andamento acelerado dos trabalhos do contorno oeste em Cascavel e entender as vantagens do pavimento em concreto em relação ao asfalto tradicional. Pois é, Dani. Infelizmente, essa agilidade é registrada apenas na obra em Cascavel. Por quê? No trecho entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, o ritmo é lento, para lá de lento, e a falta de verba traz a incerteza do prazo para a conclusão da obra. A BR-163 liga os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Tem grande importância no escoamento da produção e relevância para que o ciclo da cadeia produtiva se complete. O modal rodoviário é predominante no Brasil. Assunto que interessa o oeste do Paraná, região que está sempre no topo da produtividade. A duplicação entre Marechal Cândido Rondon e Toledo começou em 2014. Por falta de recursos, o ritmo da obra ficou comprometido. Entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, mais de 80% do cronograma de obras foi cumprido. E poucos são os trechos de pista duplicada que ainda não estão liberados. A expectativa é de que até o mês de julho a obra esteja 100% concluída. Coincidência ou não, no dia seguinte, após o início da série de reportagens sobre a BR-163, encontramos máquinas e operários na pista. Segundo este morador, uma novidade no trecho. Passo aqui desde setembro. A gente não sabe o que dizer porque está tão fácil para o Marechal, né? É a melhor via do país, eu acho, né? Tem um tráfego, um acesso de carretas maiores do Brasil que vem no Mato Grosso, né? Os modais de transporte são ferramentas altamente de desenvolvimento, que conectadas servem para fazer com que as regiões cresçam. E aqui não é diferente. A 163 está praticamente com as obras paralisadas. Nós temos um trecho que passa por Toledo, temos grandes obras de conexão e de separação da rodovia, do trânsito rodoviário com o urbano, que estão em fase de conclusão e não avançam. A conta não fecha. O DENIT informou que as obras entre Toledo e Marechal Cândido Rondon são de responsabilidade da construtora Castilho. O trabalho não está paralisado, mas segue em ritmo lento, porque não há recursos para que os serviços sejam concluídos. Em Cascavel, o contorno oeste faz parte de outro capítulo da história, que promete ser escrito no tempo previsto. O trecho, em pista simples, foi inaugurado em 2012, e no ano passado, a duplicação dos 14,28 quilômetros foi iniciada, mas com um modelo de investimento diferente dos outros segmentos. A obra foi licitada pelo DENIT, subrogada ao DR Paraná, com um investimento aproximado de R$ 70 milhões da Itaipu Binacional. O trabalho segue em ritmo acelerado. Estamos trabalhando com o prazo da obra, que é de janeiro de 2023. Aqui está sendo um gargalo para o trânsito, então é um fomento da economia, mas é para tirar esse gargalo. A nova pista está sendo construída em concreto, e diferente do trecho entre Cascavel e Marmelândia, aqui a expectativa é de que a novidade dê certo. Com a obra concluída ao longo dos 14 quilômetros, nós teremos a oportunidade de comparar as duas experiências. De um lado, o novo pavimento feito com placas de concreto, e de outro, o velho e conhecido asfalto. Com o passar dos anos, o tempo dará o veredito. A parte de subbase, que está pronta, foi feita a imprimação aqui para poder dar traficabilidade durante a obra, e para que a chuva não penetre nas camadas inferiores. Vai vir uma camada plástica, vai ter um plástico isolando as camadas, que elas trabalham independente, e depois é a placa de concreto, que é a placa final, que é essa placa com uma espessura de 22 centímetros. O asfalto de 2012 apresenta desgaste, ondulações e buracos. Já o concreto, segundo os especialistas, requer menos manutenção e tem larga vantagem na durabilidade. Normalmente, o pavimento rígido, diferente dos pavimentos flexíveis, ele é dimensionado no mínimo para 20 anos. Quando a gente fala de tráfego pesado, a gente parte no dimensionamento para uma solução de 20 anos. Porém, essa solução de 20 anos tem aqueles fatores de segurança, de engenharia, aquele processo todo, obviamente que vai depender dos processos de manutenção que venham a ser feitos. Mas, normalmente, essas manutenções são muito baixas. A gente está falando em algo aí na casa de 1% da área pavimentada em 20 anos. A BR-163 faz parte da rota do transporte de cargas, o que justificou a preferência no investimento da pista de concreto. Além do fluxo ser bastante alto, é um fluxo com característica de transporte pesado. Então, a gente tem vários caminhões, vocês estão vendo nove eixos, é um peso extremo e também a quantidade de veículos. É colocado 20 anos, mas a gente espera e sabe que são obras que a gente pode colocar 50 anos. Existem intervenções que precisam ser feitas, senão isso acaba agregando anomalias que não se deseja. E em tempos de crise, outro fator apontou a viabilidade para a escolha do pavimento rígido. O custo do asfalto sofre influência do petróleo, que simplesmente disparou. Com isso, o concreto ganhou competitividade. 15 anos atrás, a gente tinha uma condição do preço do petróleo muito mais favorável, que deixava o pavimento rígido ali 20%, 30% mais caro em algumas situações, porém, no longo prazo ele se pagava. Com esses aumentos que a gente teve no preço do petróleo, consequentemente no CAP, no cimento asfáltico e nos derivados que formam a composição para fazer os pavimentos asfálticos, a curva foi se aproximando e chegou um momento que se inverteu. Então, hoje, a gente tem condição de fazer um pavimento de concreto no Brasil, muitas vezes, na maioria das situações, com um custo inferior já de implantação. Ao longo das obras da BR-163, tem cimento, ferro, máquinas, mão de obra e dinheiro público. E o desejo de que os recursos sejam honestamente aplicados, que o trabalho seja concluído, que a rodovia pronta possa oferecer mais segurança para que o papel de transportar o que vem da terra e da indústria seja cumprido, que a estrada duplicada contribua com o desenvolvimento. Quem paga a conta aguarda o desfecho da história. Pelo trabalho da Fernanda Tuígo e da equipe, mostrando todos os problemas dessa BR muito importante, que é 163, mostrando os problemas em série. A propósito, essa série completa a gente acompanha. Lá no nosso portal tarobanews.com, todos esses episódios, né? Além da Fernanda Tuígo, Davi Ferreira, Cláudia Neis, Arthur Vitor, todos chefiados por Isabel Tavares, o Bruno também, que trabalha com a gente, o Bruno Cabrini. Então, trazendo dois pontos que eu destaco, Ivan, e principalmente em relação à nossa última reportagem. Que as obras ali do trecho da BR-163 em Cascavel, que elas continuem nesse ritmo acelerado e que, enfim, ali nos demais trechos, que nós temos a paralisação e também o Estado já em situação... o Estado da pista já em situação precária, que essa solução venha e que esse sonho, enfim, possa se tornar realidade. Com a palavra, aqueles que podem e devem resolver o problema, porque pagar a conta a gente paga, né? Olha, policiais ambientais em ação conjunta da Polícia Federal prenderam um homem transportando uma grande quantidade de animais exóticos sem autorização do órgão ambiental competente em Guarapuava. Foram encontradas 49 cobras da espécie pitombol, 20 tartarugas e um lagarto. O responsável pelos animais foi autuado e recebeu uma multa de 16 mil reais. Os animais foram apreendidos e encaminhados para o Sistema de Atendimento a Animais Selvagens da Universidade Estadual no Centro-Oeste do município. E a onça-par da Leôncio, que foi resgatada em 2019 após ser flagrada, atropelada em Foz do Iguaçu, foi devolvida à natureza após um longo período de recuperação. Uma ação que contou com uma equipe gigante. É isso mesmo, Vinícius Machado? Leôncio teve um final feliz. Pois é, né? A gente fica até feliz quando acontece uma coisa como essa, né? Porque normalmente, quando tem atropelamento de animais selvagens, né? O caminho é sacrificar o animal, infelizmente, ou ter essa eutanásia. Mas foi uma equipe enorme, praticamente um mutirão de especialistas para poder conseguir resolver o problema e garantir agora o retorno do Leôncio para a vida normal na natureza, não é verdade? A soltura do Leôncio foi na semana passada, mas só agora é que o pessoal do Refúgio Biológico Bela Vista divulgou as imagens durante todo esse tempo de recuperação. Foi fundamental que eles tivessem uma atenção específica com ele, né? E agora o Leôncio tem todas as condições, não só de subir em árvores, mas também de caçar e de se defender de outros animais ou até mesmo de acabar entrando em conflito com outras onças. Vamos explicar um pouquinho como é que foi a história do Leôncio. O Leôncio foi atropelado por um veículo, um carro, e foi resgatado por uma equipe da Polícia Ambiental. Depois de horas de viagem, o Leôncio chegou no Refúgio Biológico Bela Vista em coma, em estado crítico. Os biólogos e veterinários chegaram a cogitar a possibilidade de fazer essa eutanásia, mas preferiram fazer todo o procedimento e uma cirurgia, né? Ele estava com uma pata fraturada, uma fratura bem feia. Colocaram placa, pino, parafuso e eles conseguiram fazer essa recuperação. O Leôncio ficou um bom tempo, né? Desde 2019, sobre esses cuidados. Foi feito um recinto específico para ele, para que ele pudesse se recuperar. E o biólogo Pedro Teles fala da importância desse trabalho para poder fazer a preservação dessa espécie, que também está ameaçada. A gente construiu esse recinto em cerca de um mês e meio, dois meses, e transferimos o Leôncio para esse recinto. Lá o Leôncio passou seis meses, a gente pôde avaliar o comportamento dele, como ele agia perante as pessoas, como ele agia perante cachorros domésticos que tentavam afugentá-lo, como ele agia perante outras onças-espadas que o visitavam, para daí a gente conseguir, junto com a técnica entre a Itaipu e o ICMBio, avaliar que o animal estava realmente apto à soltura. E aí, finalmente, depois de dois anos e nove meses, chegou o grande dia de a gente poder devolver esse animal ao hábito natural, à natureza. E agora, o Leôncio, a gente abriu a porta e aí é a consolidação de um trabalho de dois anos e nove meses de muitas mãos. Muito importante sempre ressaltar isso, que a soltura de um animal como o Leôncio desse porte precisa de muitas mãos para fazer. Pois é, quase três anos de um trabalho muito intenso e que agora está dando esse resultado. Ah, e um outro detalhe, o Leôncio ainda será monitorado pelo Refúgio Biológico Bela Vista e também pelo ICMBio e pelo projeto Onças do Iguaçu. O Leôncio é uma onça parda e foi solto em uma área muito semelhante na qual ele foi encontrado. E é fundamental a gente ter acesso a informações como essa, trabalhos assim, porque, diante de uma situação como essa, ele acabou sendo atropelado. Então, é fundamental que os motoristas tenham a consciência de ficar atentos à sinalização. Não só em estradas rurais, mas também nas rodovias, que em alguns pontos há sinalizações de travessias de animais. Então, reduza a velocidade e fique sempre de olho, com os faróis bem ligados e com os olhos bem abertos. E caso atropele algum animal, entre em contato o quanto antes com as autoridades competentes. Lembrando, atropelar animais silvestres também é um crime. Crime ambiental, há responsabilização, pagamento de multa, mas é fundamental preservar as espécies e tomar o máximo de cuidado possível. As nuvens de chuva forte que estavam bloqueadas sobre o Rio Grande do Sul se espalham sobre Santa Catarina e também no Paraná, com o deslocamento de uma nova frente fria sobre o sul do Brasil. Embora já exista essa condição de mudança, quinta-feira ainda será de sol aqui no nosso estado. Nós teremos mais um dia com bastante calor, especialmente no noroeste e no norte pioneiro. A possibilidade de chuva no estado é bem baixa, mas nos setores mais próximos aí, setores mais ao sul, próximos de Santa Catarina, não se descarta alguma chuva isolada durante a tarde e também à noite. Em relação às temperaturas, seguimos aí a tendência dos últimos dias com temperaturas altas. Mas, daqui a pouco eu vou falar para vocês de mudanças, hein? Cascavel e Foz do Guaçu, máxima de 30 graus. Guaíra e Anaí, também dois vizinhos, máxima de 31 graus. Para hoje, destaque para a Palotina com 33 graus. Já que falei de mudanças, o Lisandro Jacobson chega aqui, que é um meteorologista do CIMEPAR, contar para a gente, porque nos próximos dias essa frente fria vai influenciar e muito aqui o nosso estado. A partir de sexta-feira, aumenta um pouco a chance de chuva, especialmente na área de divisa com Santa Catarina. Mas é no fim de semana que as chuvas ocorrem com um pouco mais de frequência, a partir do período da tarde de sábado e também de domingo, na metade sul paranaense. Na faixa norte, continua com tempo firme e não há previsão de chuva. Obrigado, Lisandro. Um rápido intervalo e a gente volta já. Fique aí. Fique aí.